Música Alvo de furtos de cabos de energia e com as obras de reforma e modernização paradas, o estádio João Lamego Neto, o Ipatingão, está abandonado. Os principais acessos ao interior do estádio deram lugar a uma cracolândia. Nas escadas e nos arredores do espaço, moradores em situação de rua e usuários de crack dividem o espaço onde dormem, cozinham e até improvisaram banheiros. Nos pequenos barracos, há móveis velhos, caixas de verduras que se transformaram em mobília improvisada. Há bastante sujeiro no entorno e a estrutura do Ipatingão ganhou várias pichações. O fogo produzido pelos fogões improvisados também tem deteriorado os muros do local.